Se o cachorro não consegue fazer uma coisa, o que ele faz? Pergunta. Ele vai procurar outra pra fazer, né? Exatamente. Ele vai procurar outra. E aí é a hora onde o dono entra. A outra tem que ser a coisa certa. Você tem que ser o cara que vai ser o provedor dessa nova coisa que ele vai fazer. E essa nova coisa que ele vai fazer tem que ser algo certo. Senão ele vai arrumar outra coisa pra destruir. Beleza, inibiu a cama. O cachorro não sobe na cama, ok. Ele vai entrar no armário, vai destruir o armário dela se ela não mostrar o que ele tem que fazer. Isso não só pra você, tá? Pra todo mundo, galera. Se o cachorro não consegue fazer o que ele quer fazer, ele vai buscar outra coisa pra fazer. Quando ele busca essa outra coisa, é o momento de vocês. Essa outra coisa tem que ser provida de vocês. Tem que vir de vocês. O que você vai fazer? Então eu vou te ensinar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Obrigado.